Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vá e eu não fui Não, não faça assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Que eu sou seu Não faça assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não, não faz assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Que eu sou seu Não, não faz assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Senhoras e senhores Na guitarra, sim, cá Você me diz o que fazer Mas não procura entender Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não, não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Que eu sou seu Não, não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Que eu sou seu Não, não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faz assim Não, não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Rock Pop 8.2